Assunto nem informa o seu ministro de Petróleo no Minerais, Vitor da Conceição Soares, o jornalista Cira, que foi em Halaudência, a Comissão Seia e o Parlamento Nacional, que foi de qualia quando a conta-gera-la-estado, que foi na região de Rua Sena e o Lourescência. Governante nem até tem, o governo do Timor-Leste, que foi a Autoridade Nacional de Petróleo, que foi de qual a negociação com a Austrália, quando a regime especial na Lei Cerecelo, que foi de criar regulamento, que foi de qual a decisão de Ramutu, que foi de dar na imba Minerafere, antes da entrega para a companhia Cira, que foi de qual a exploração. O governo da Austrália começou a desenvolver um regime, um grande sunrise, mesmo que a delimitação da fronteira seja definida, mas a delimitação da fronteira é definida para a Austrália, o governo do Timor-Leste, que foi de 80%, 20%, 70% e 30%. Então, a decisão de sair da Rua Sena tem que, primeiro, fazer a negociação. Então, agora, a fase de negociação, a definição para o regime especial da Rua Sena. O regime especial tem que sair da Rua Sena. Então, o governo do Rio tem que fazer a multa para fazer a lei, leis, regras, leis tributárias. Portanto, leis lubuquidas que tem que, para a soberania Rua, que é a multa para fazer a lei. Então, não é fácil. Agora, a discussão é nivelida. Quando a lei não é ralona, regulamentos, regras não é ralona, foi em ratum para o consórcio. E a negociação antes, né? Banheira Gritter-Sanraes, dada mais Timor-Leste, 63% rito nulo, no porcento tolo nulo para a Austrália. Mais bem, banheira dada para a Austrália, 63% ruanulo, no Timor-Leste, 63% ualo nulo. Fátima Pereira, Elugayo, Jemen. Fátima Pereira, Elugayo, Jemen.